Música Escuta, estão tocando os monkeys. Eles influenciaram os Beatles. É, eu sei. Por favor, minha flor. Não é nada, não. É só uma piada. Como é o suco de juros? É o prato do dia. Prato do dia. Eu vou querer isso. É bem legal conviver com estes caipiras, você não acha? Eu gosto e muito. Oh, oh. O que é? O que foi? Você derramou o sal. Isso é o que é. Derramar sal dá um baita assar. Se vamos atravessar o país de carro, não podemos estar assarados. Rápido, jogue sal por cima do seu ombro direito. Mas que diabo? Quem foi o homem morto que me atirou o saleiro? Foi sem querer, moço. Eu nunca ia jogar uma coisa assim num homem do seu tamanho. Acabe com ele, Cibés. Vai comer isso? O que? Isso aqui? Não, sim. Não. Bom, essa era a minha intenção. É. É, você fraquejou mesmo, cara. Fraquejei por quê? Você, 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 você viu? Ele cuspiu no meu hambúrguer. Ei, espere aí. Eu acho que... Sim. Tive uma grande ideia. Vem comigo. Com licença, pessoal. O que é que você quer? É... Eu só queria pedir desculpas pela cena desagradável de agora há pouco. Meu amigo Debbie, nós gostaríamos de pagar uma rodada de... de cerveja pra vocês, pra gente fazer as pazes, né? Quatro whisks e quatro cervejas. Como quiser, senhor. A garçonete vai trazer num instante. Lloyd, você ficou louco? Como é que a gente vai pagar isso tudo pra eles? Ah... Com licença. Cibés se ofereceu pra pagar nossa conta. Ele disse pra pôr na conta deles. Eles são legais. Cibés disse isso. Bem, acho que... Aquele cara ali é o Cibés. Está bem. Se é o que ele quer. Anota isso aqui também. Tá legal? Eu mato aqueles idiotas. Gênio, cara. Gênio. Puro gênio. Onde foi que você aprendeu a dar esse golpe aí? Eu vi no cinema uma vez. Ah, foi incrível. E depois? O cara engana todo mundo e vai embora se acontecer nada com ele, é? Não. No filme, eles pegam o cara e cortam a garganta dele. Uma cena incrível. Uau!